E um homem foi flagrado removendo as placas em homenagem às vítimas de violência que são colocadas pela ONG Rio de Paz na Lagoa, aqui na Zona Sul. A Polícia Civil investiga esse caso. Um vídeo mostra o momento em que um homem ainda não identificado remove as placas. A cena foi filmada e publicada em uma rede social na tarde deste domingo pela personal stylist Dani, que passeava com a família no momento do ocorrido. Ele estava caminhando e quando eu vi ele já estava retirando a faixa. Ele primeiro tirou a faixa e depois ele foi tirando todas as placas uma por uma. E com muita raiva, com ódio mesmo. A instalação da ONG Rio de Paz fica em um gradil na Orla da Lagoa Rodrigo de Freitas, na Avenida Epitácio Pessoa, desde 2015, próximo à Curva do Calombo. Nas próximas 48 horas, a ONG Rio de Paz vai reinstalar as placas em homenagem às vítimas de violência no Estado. Serão recolocadas 50 com os nomes dos policiais assassinados no ano passado e 20 dedicadas às crianças mortas por bala perdida nos últimos dois anos. O registro de ocorrência foi feito nesta segunda-feira. O caso foi registrado como destruição de patrimônio alheio, que pode ser punido com detenção de seis meses ou multa. A luta pela defesa dos direitos humanos não pode ser seletiva. Direitos humanos não têm lado. Então aqui estão representados meninos e meninas pobres e os nossos policiais, porque o que nós queremos é que a vida humana seja valorizada nessa cidade. Obrigado.